É a hora da retomada. Neste sábado, seis e meia da tarde, direto do Maracanã, no Rio de Janeiro, Fluminense e Juventude. É, tem que voltar a dizer, né? Peraí, tamo no fim do Giacone. Bola pra Zé Marcos, Zé Marcos pra Jadson, boa bola agora na esquerda pra Jean Carlos, tem o Nenê passando, lá vai Jean Carlos, trouxe por dentro, vai bater, atirou pro gol! Gol! Gol, Juventude! Acompanhe as emoções da volta do time jaconeiro para o Brasileirão, aqui na Esportes Serra, em parceria com o portal Leuve. E no domingo, quatro e meia da tarde, no estádio Centenário, tem Caxias e Figueirense. Caxias, melhor, agora tem esse canteio pela ponta direita, David Peninha vai pra cobrança, perna esquerda, levantou na área, subiu de cabeça, Álvaro, e o gol! Gol! É o retorno grenar a Série C do Campeonato Brasileiro. Tu, Caxias! Dupla Caju, na Esportes Serra. E que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra! ! Música 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 Obrigado.